Presidente Lula, não sei se o senhor está escutando, mas aqui as famílias de Aracruz do Espírito Santo estão aqui emocionadas dizendo muito obrigado. Eu quero dizer, presidente Lula, que nós já conversamos com a população, eu quero apenas cumprimentar todas as autoridades que já foram nominadas em nome do governador Casa Grande e do nome do prefeito Coutinho. Eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui em Aracruz, o senhor não dá um presente só para as famílias do Espírito Santo, o senhor dá o presente para mim, que enquanto prefeita municipal da minha cidade natal, lá nos anos de 2008, 2009, 2010, tive o privilégio de entregar um condomínio como este, fazer o maior conjunto habitacional da história do município. Não porque a prefeita era competente, porque o Brasil era governado por um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho apenas dois minutos para falar. Eu quero dizer que passado tanto tempo, presidente, este conjunto habitacional, como muitos, são 180 mil casas paradas, ficaram quatro anos inacabadas, porque o governo que passou não entregou nenhuma casa do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Então, eu estou aqui para dizer que estas chaves não abrem apenas a porta da casa própria para vocês. O que ela está fazendo é entregando um lar. Aqui são famílias felizes que passam a morar daqui para o diante. Depois de quatro anos, nós estamos aqui para dizer que o Brasil voltou. Voltou a construir casas, mas voltou a ter um presidente que se importa com vocês, que cuida de vocês, que faz por vocês. Faz não só casas populares, mas capitaneado pelo, chefiado pelo ministro da Fazenda Haddad. Está cuidando para que a inflação não suba, para que os alimentos possam cair no preço, para que vocês possam comer carne quando quiserem. Está cuidando para gerar emprego com carteira de trabalho assinado. E foi uma determinação do presidente da República para a sua ministra do orçamento, que sou eu. Ele disse para mim, Simone, todos os anos é ordem a valorização do salário mínimo. O salário mínimo tem que subir acima da inflação, porque é a forma do povo ter dignidade. Então, eu quero encerrar as minhas palavras, presidente, agradecendo em nome da população. Eu vim aqui tirando foto e eles falavam, manda um beijo para o presidente Lula, manda um abraço para o presidente Lula. E eu quero dizer que o senhor tem ao seu lado este, que é um dos maiores ministros de Estado do seu governo, que é o ministro Jader Filho, que é o ministro das cidades, porque também sem ele, essas casas não estariam sendo entregues. Eu agradeço a todos que participaram desse projeto, a cada operário, operária, trabalhador e trabalhadora, porque essa foi uma determinação do presidente. Agradeço a Simone, em meu nome, cada trabalhador que colocou um tijolo para que essas casas fossem edificadas. E eu digo para vocês, essas casas não vêm sozinhas, elas não estão isoladas. Elas vêm com asfalto, com drenagem, com esgoto, com iluminação. Tem creche, tem escola, tem posto de saúde aqui perto. E se faltar vaga, não faltará recurso do Ministério da Educação e da Cultura para construirmos creche e escola, se for necessário. Por fim, e agora realmente por fim, quero dizer para vocês que tem uma coisa que eu tenho certeza que não vai faltar na casa de vocês. Não vai faltar um sorriso largo na frente do espelho, todos os dias, apesar das dificuldades. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma